Boa tarde pessoal, praias componentes eletrônicos. Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no nosso canal para receber as novidades. Hoje a gente está falando de um produto que chegou hoje aqui na nossa loja, que é uma fita adesiva de alumínio. É um produto bem interessante porque tem várias aplicações. Hoje em dia é comum você ver ela sendo bastante utilizada para isolamento térmico, por ela ter uma grande resistência a altas temperaturas. Mas, no caso, dutos de refrigeração, é bastante comum você ver nos carros hoje em dia que o pessoal faz isolamento do sistema de ar-condicionado com essa fita. O que aumenta bastante a eficácia do sistema, certo? E outra aplicação bem interessante também é a isolação de sistemas de áudio, no caso, para inibir frequências indesejadas. Você tem, por exemplo, algum sistema de áudio que é difícil de fazer aterramento ou a possibilidade é meio remota. Então, você consegue fazer o aterramento, no caso, a isolação da alimentação e dos cabos de transmissão de áudio com essa fita aqui, certo? É um produto bem interessante. Você encontra ele na nossa loja habitual e na nossa loja física, certo? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.